Em verdade Te adoramos, Senhor Te adoramos Rei dos Reis Rei dos Reis Oh, glória E Senhor Te entregamos nessa noite Te entregamos Nosso viver Oh, rei dos Reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Pra te adorar, Senhor Pra te adorar Oh, rei dos Reis Foi que eu nasci Foi que eu nasci Oh, rei Meu prazer Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde foi o amor Então, pra te adorar Na igreja No meu nome é Deus Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Oh, rei dos Reis Foi que eu nasci, Senhor Meu prazer Meu prazer Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver A casa de Deus A casa de Deus Onde foi o amor 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 Aleluia